E aí, gente, tranquilo, é o seguinte, hoje estamos aqui com mais um vídeo de Death Note aqui pra vocês, rapaziadinha E hoje eu estou aqui de SP-096, porque o SP-096 vai conseguir o Death Note e vai tentar destruir todos os seus amigos, tá bom? Hoje eu estou aqui com o Gabriel, no Zadem e Fenex, fala aí, galeria, tranquilo com vocês? Ah, eu cheguei a minha, aqui é Ah, já comecei, já peguei o meu, viu, galera? Pega o de vocês, vamos lá fazer os testes Eu peguei o de alguém, isso aqui eu não vi, eu não vi, tu joguei Que seu, ladrão? Ah, esse forroiro devolve Não quero mais Você quer de volta? Não quero não Gente, como a gente está aqui com basicamente Morphe, né, vamos dizer assim A gente não sabe quem é quem A gente não sabe quem é quem, exato Então vai ser meio complicado Não sabe, né, aí só vai ver matando se o cara ficar parado agora Se o cara ficar parado, exato Mano, quem está tremendo aqui a bunda aqui no negócio? É, tem um que está tremendo a bunda aqui, ó Gente, ferrou? Como é que a gente vai adivinhar quem é o... O Kira E a gente não sabe, ó, se fosse SP-10 diferente até dava Só que é tudo igual? E é tudo igual, né Gente, tem um tremendo me seguindo, eu vou morrer Calma, galera Tá trouxa, calma Olha, tô vendo todo mundo daqui Ô, gente, provavelmente vocês estão tremendo Porque vocês apertaram o Z aí e vocês estão deitados Aí o campo de visão de vocês está caído Por que 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 tá pulando aqui com a bunda tremendo? Ah, um ali dentro da casa lá, gente, ó Tô eu Tô parado Rapaz Eu tô parado É por isso que a gente tá desconfio de vocês Tá parado, meu filho Ok, tá aqui em cima do teto pulando comigo É eu, é eu, é eu Não, véi Putz, fui enganado pelo amor, véi Ai, dá-lhe Que ódio, véi Perdemos Perdemos a primeira partida aqui Perdemos Vai, coloca os negócios aí dentro de novo Posso ir primeiro agora ou não? Eu já fui Não, você não Você roubou Tá bom Eu já fui primeiro, deixa eu ver Pode ir, gente Pode ir, vai Vai Isso, vai o outro Ah, tá de sacanagem, né, velho? Vai Ó, quem é esse daqui, só pra saber Gente, alguém pegou o do menino aqui, deitado aqui, gente Gente, quem, quem? Alguém pegou o desse menino aqui, ó Que eu não sei quem é Quem que tá aqui, gente? Quem é esse? Oi, gente, tá faltando um Calma aí, acho que é o meu que ficou ali em cima, ali, ó Então você vai ficar com ele, Fenex Ficar com ele Você vai ficar com ele Pode pegar ele A gente deve ser inocente Provavelmente deve ser inocente, eu acho É, é, porque eu era o detetive e você era o assassino Pronto Peguei, peguei Tá valendo Vamos embora, vamos embora Mas é muito ruim o joio desse episódio no amigo Ô, gente, quem era aquele que tá do meu lado? O esquerdo, velho? Não sei quem era Era eu, eu mostrei o Fenex lá embaixo Tinha o Gabriel e o... Não, aqui, gente Agora, era agora Agora? Eu tô em cima dessa casa aqui, ó Eu também tô em cima da casa com o Gabriel aqui, ó Eu também tô Tem todo mundo aqui, na verdade Falta um aqui, hein Tá, eu aqui Vamos fazer a dança do SPZ no meio Uga, 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 uga Vou arrastar minha bunda Uga Gente, que horror Olha lá Olha lá Deu o meu fundo Ai, não Olha, tá nada a ver com isso, viu, Peste Tá nada a ver com isso, viu E aí, galera Quem que vocês apostam? Quem é? Olha aqui, outro equiparado aqui, ó É, é Eu sou eu aqui, equiparado Tô desconfiado Olha o outro Olha o outro animal Animal me tacou aqui embaixo, velho Calma Gente, alguém me siga se eu morresse Ah, mano, morri Mataram o Zadim Galera, mataram na minha frente Só não sei quem foi Mano, pra mim é uma boa Assim, não é o Johnny Porque eu tava seguindo ele Assim, eu acho que é o Gabriel Eu tô aqui conosinho Eu tô aqui conosinho Eu tô aqui conosinho Eu tô aqui conosinho O Zayden era o quê? O Zayden era inocente Ó, o Johnny É o Gabriel, o Johnny Cadê ele? Confirme, é o Gabriel Sabe por quê? Ó, sabe na hora que eu tava ali em cima Com o Zayden no teto? Aí ele matou o Zayden E veio pra cá falar que tá do nosso lado Gente, cadê ele, gente? Tá nós três Tá nós três aqui no meio Cadê ele? O Gabriel? Tá, acho que ele tá Gabriel... Gente, eu não sei quem é quem Mano, você viu o que tá escondido? É o Gabriel Achei, achei, achei Atrás da casa aqui, ó Atrás da casa verde Ah, é Aqui atrás, aqui atrás Você viu, né, Johnny? É ele, eu achei Quem é o detetive? Correu Aqui, aqui, Johnny Pega, não sou eu, mano Não sou eu Quem é o detetive? Quem é esse aqui? Ah, não sou eu Quem é esse aqui? É ele, é ele Cadê o Gabriel? Ó, eu sou esse aqui, ó Cadê o Gabriel? Ele tá aqui atrás Ele tava aqui atrás Ele tava aqui atrás Ele vai matar eu Ele não gosta de mim Ele vai matar eu, certeza Mano, tá pra acabar o tempo, gente Vai dar o tempo dele Assassinar alguém Vai, Gabriel Assassina alguém, véi Não, deu tempo Deu tempo Ah, ele é aqui Ah, não, é você Ah, não, é você Mano, o que que é isso? Mano O que que é isso aqui atrás? É eu Eu tô aqui junto com vocês Gente, o Gabriel sumiu Mano Gabriel Ah, me mataram Deixa eu ver aqui o negócio Era eu, detetive Ai, que droga Ele tava onde, véi? Que ladrão, véi? Deu na casa aqui, ó Deu na casa Que ladrão, véi Pô, você que sou eu vou Onde que eu roubei? Nossa, véi Deixa eu Ai Quem é o próximo? Aí pegaram o meu É o coisinha Pronto, valendo Valendo Aqui, ó Ai, peguei Eu nem peguei Então pega Que tá aí dentro Tem um ali no chão Ali, ó Tem um ali no chão Ali, ó Ah, tá ali Alguém pegou e droppou, hein? É, alguém pegou e droppou É o danado Acho que foi o Zayden Também acho Pode ser você Pode ser você Entre o cabeça do Johnny Aqui no chão Eu morri, eu morri Já morreu? Não, não, não Ai, graças a Deus, né, gente? Nossa, não veio Qual é a lua? Quem é esse aqui em cima do telhado comigo? Só pra saber mesmo Ah, é eu, menino Ficou me perguntando tudo a hora É, porque Sempre tem um bugado aqui Até comigo, olha lá Olha o outro Olha o outro Eu não tô bugado? Acho que tá na bunda pelo teto Olha lá, olha lá Trouxa Esse aqui é o Gabriel Certeza que é ele Não, eu tento aí Gabriel Aí, rapaziada Cabeça de um trouxa aqui, ó Que que é esse? Cocô aí, gente Não é possível Para de me bater, para Me bater, me arrubaram Cai, mano Quase deu um papo Cai Pera, 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 pera Vamos se concentrar Vamos se concentrar aqui, galera Quem é esse daqui Que eu tô batendo agora? Eu Eu E esse aqui? Noah Eu, 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 eu Ferenice e Gabriel Eu tô aqui, ó Eu tô aqui Não, eu tô chegando agora Naquela hora lá Eu falei que você achou Que eu era o Gabriel E eu achei que ele era o Gabriel Aí, galera Cabeça de um trouxa aí, ó Nossa Nossa, tá cagado Mano, eu tô Desconfiando de uma pessoa, véi Para de bater em mim Filha da mãe Que que tá batendo, véi? Mano, quem é esse em cima da minha cabeça, véi? Eu Tem dois E eu também Mano Por que, mano? Quem é esse aqui parado aqui? Mano, quem é, mano? Eu tô tentando descobrir quem é, mano Não consigo Ah, mano Olha É esse aqui, ó Cabo já, mano Eu tô parado Cabo já, cabo já Ganhei Eu sabia que era ele Eu ia matar o Noah, véi Eu ia matar, véi Ah, mano Eu ia eliminar esse cara, mano Esse Boroca, mano Pegou minhas coisas Cala a boca, mano Você não sabe de nada, manito Eu sou uma espana Ah, mano Espana Cadê aí? Falta um ainda Falta um aqui ainda Ah, não Falta não Falta um, hein Eu hablo espanholo Peguei já o meu Peguei o meu já Já tirei o meu também, rapaziada Pode ir Eu também Eu peguei o meu aqui já também Cadê o final? Peguei o meu Já peguei Eu tô aqui, ó Gente, pode matar o Noah É ele Que isso, mano Eu não fiz nada, mano É ele, mano Ele tá muito feliz, mano Pode matar ele, mano Ele tá feliz Mano, você ouviu a música O Noah L, galera Filha da mãe, véi O engraçado é que sempre quando começa Todo mundo corre pro mesmo lugar É, então Não sei por que Claro Deixa eu me gritar de lugar aqui Porque tem muita gente Eu tô longe, tá? Eu tô longe Só dizendo assim Eu tô longe mesmo Porque me bateram Mano, ninguém te perguntou, mano Ah, é, mano? Toma já, né, Noah? Já toma aí, né, mano? Quem que é esse aqui? O filha vai me matar, mano Eu tô com medo Quem que é esse? Ai! Esse aqui é do Paraguai Olha o eco aí Olha o eco aí Mano, tem alguém gritando, mano Eu não estou gostando dessa gritaria, mano É o Balão, mano Se me matar, é o Gabriel Mano, filho Ah, eu erro, quem é? Ele vai lá, mata o Noah Matou o Noah Vai, viu? Falei Falei uma parada aqui, ó Você era o Eli? Já ganharam Já ganharam, já ganharam Ah, mano Ele entregou, mano Com aquela musiquinha, mano Entregou que ele era o Eli, mano Não dá pra ver esse negócio, não, véi Esse sorteio, mano De que é esse sorteio aqui que eu peguei, mano? Deu pra mim Muito obrigado, mano Até se me rouba Sai Olha, olha, olha Não vou precisar clicar nesse negócio Mano, já tiraram tudo, véi Não, mano Não tenho ainda, mano Pega logo o negócio, mano Você tá clicando dentro Por quê, mano? Vai, Gabriel Agora eu vou pegar Só tem inocentimento Ah, eu já tirei o meu par-tempo Já Vamos, vamos Valendo Última partida, hein, rapaziadinha Última partida, mano Última partida Fugou no vídeo do Gabriel, não foi? Então Ah, velho Ele é muito feio tentando imitar a pessoa Ai, meu Deus do céu Ele tenta fazer aquele dá Ah, é, mano O pessoal tenta quibar a gente, mano Mas não consegue, mano Mas não consegue, mano Meio complicado É uma necessitação Filha da mãe Mataram o Lua Mataram o Lua, mano Mataram o Luazinho, rapaziada Fui, Johnny Ô, Johnny, deu tempo? Deu tempo? Como assim deu tempo? Deu tempo de ele matar Sim, deu tempo dele? Do que ira? Deu Porque ele só não pode Matar depois de fazer Primeiro a kill, mano Cadê o povo do Lua? Era inocente? Aqui, ó É esse aqui É eu Sou eu, Fennec Mano, eu mato o Johnny Peraí, quem tá no corpo do Lua aqui? O Gabriel? Ah, eu acabei de chegar aqui agora Então, porraí Quem é esse cara que tá na porta aqui? Ah, sou eu Acabei de chegar aqui agora Eu tô na escadinha Eu tô subindo a escadinha, mano Quem é que tá subindo a escadinha comigo, mano? Eu tô aqui, ó Todo mundo Nossa, Gabriel Tá fedendo, viu, meu filho Misericórdia Eu tô aqui, ó Na cabeça de um trouxa Oi, cheguei aqui na cabeça do trouxa também, mano Ó, é eu? Ah, não é trouxa não Ou é, é você É lindo, mano Chame ele de El Careco El Careco El Careca, mano Ele é carecão, mano Eu quero mais Ele saiu do mapa, mano Ele é muito careca, mano A hora de matar a Kira Ai, meu Deus Bora Cadê o Kira? Cadê o Kira? Cadê o Kira que não mata? Já Já Do que não mata Que já passou o tempo já Eu acho que o Gabriel, hein Jhonny, é você o Kira? Não sou eu Por que não é você? Ah, porque eu não sou eu, velho Ai, o Noah acabou de matar o Kira aí, velho Para de tentar destruir o mapa aqui, mano Mano, o Game Mode 3 aí Você está atrapalhando as coisas, mano Estou passando só para realizar, mano Você morreu aqui, mano Perdemos, mano Eu sou detetive Ganhei Aê Rapaziada, acabou o jogo Ganhei Muito obrigado, gente Esse daqui foi o Death Note Esse aqui foi o Death Note do SP096 Se vocês querem que a gente faça de outro modo aqui De outro mob Comenta aí embaixo, tá bom, mano? E é isso Um beijão, um abração E um falazão, mano Tchau E aí E aí E aí Obrigado.